É que ela sempre fura a lupa, quando nós bom de paz Me lido que Tiger triunfe, na garupa que mais embassa Eu tô chaveando de quebra, encostar na banca, fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas a vista e já quer graça Nós é os moleque do problema, elas a vista e vem de graça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, me estireme, peita pra ver se a firma é forte Desacredito do meu talento, de provar do seu veneno Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo Surtado você tá se mordendo, porque natura nem fudendo